Música Quer pegar? Fecha lá o cochete Meninos, vamos pegar aqui Vamos pegar no braço a garrota O pessoal estava aguardando mais dois vaqueiros Que estavam mais, ficaram lá atrás Para poder vir ajudar, mas não deu muito certo Por isso eles continuaram com esses assovios Chamando os outros dois, que eram Naldo e Cícero Que ficam lá atrás Vamos pegar aqui no braço Separaram O objetivo era levar a garrota para casa Porque a gente iria vender ela E examinar algum problema que ela tinha no casco Olá pessoal Esse é o canal Meu Sertão, Minha Terra Os meninos vão pegar no braço aqui no meio do mato Pegar essa Se eu não vir aqui no braço Não estou saindo nem cavalo e nada É no pé mesmo Não tangei e pega lá O pessoal estava com os cavalos há pouco tempo Selados Mas não entraram mais Está voltando Está voltando Então por isso não foram a cavalo pegar no vídeo Mas como tem um bom número de pessoas, de homens Resolvendo se pegar no braço Vai voltar de longe Se ela voltar aí fica mais difícil E pega Os meninos estão lá para trás A novilha ela sempre queria voltar Porque se ela pegasse essa estrada voltando ali Era o Iria dar acesso ao cercado grande Aí dificultaria bastante E Eita Garrota está com Garrota está com Problema no casco ali O pessoal vai pegar para ver Qual é esse problema Se é uma ponta de pau Ou um espinho Algum problema no casco Vai voltar Vai voltar E agora? Obrigado lá na frente Vou deixar a caputela lá Vou deixar a caputela lá Deixa o menino chegar Vamos ligar Vamos lá Vamos lá Virg MANUJOU Eita Vem Oi Oi Bom Ih 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 Eh Ele desceu Ele desceu Ele desceu lá Os dois Mande para o pepetô lá Para a porteira Ué Ué Eita, tá tremendo um pouco aqui Dá uma pausa aqui A gente volta ali É pra pegar na carreira Os caras Soltaram os cavalos, rapaz Nesse momento A não vida Conseguiu pegar o romo Daí casa Aí ficou mais fácil Eita Pegar na carreira é complicado Filmei não Cadê os cavalos que caem? O cavalos foi uma queda Já não fiz não Passar pelo cavalos não Você viu que ninguém viu Rapaz, eu quero saber Que o meto de pé Um pau Entre nas pernas Do ser humano Correndo Rapaz, o cavalos Solta os cavalos E vai correr até de garra Da pé Só os cabos dispostos Ela tá fechada a porteira Ela tá fechada a porteira Ela vai voltar Bora Bora, bora Para a porteira Meu filho Falou Eu não tô fechada lá Tem que estar lá de lá Pega a porteira de lá Porra A pá pega de buida a pé Ela aqui é mais fácil de pegar Tá no porrado Vamos ver o que essa bicha tem Né, nos pés Vamos ver o que ela tem Né, sem algum ponto de pau Né Vamos verificar o castelo Já já Dá uma olhada Né Pé dele Olha Isso aí O Chico aqui foi desse jeito Só que os cavalos Vão correr a pé Tá ligado Corradia Corradia, né E aí, Hinaldo Tô cansado demais Você prefere essa carreira De pé ou do cavalo? Rapaz, ele não O cavalo era melhor Mas de pé De pé assim Fica assim Né Fica de fim Acabou pegado Pegado Cansado Cansado, né Só que ela é mansinha Dá pra pegar Sabe o que ela tem Nesse pé direito, né É Será? É que ela tá A minha Tá sentindo Ela não quer Tá jogando Encoçando É, agora o cara De pé é mudo, né A minha A minha A minha A minha A minha A minha Ela é aquela É Serra Grande A gente vai botar No curral ali A gente vai ver Isso aí, pessoal E daí eu vou Dividir em duas partes Pra não ficar muito longo Filmar até Colocar no curral ali E logo após A gente volta Com outro vídeo Seguir, tá certo? A gente vai acompanhar direito Eita Partiu E o curral O curral não tá nem pronto Ela já quer brincar Eita Carlinho Pra tu ver como é O moído aqui, né O gado bate dentro Já muda A fisionomia Bateu dentro do curral Aqui a vaca não lança Mas aqui Já sentiu a cuada, né Já sentiu a cuada Já quer Já quer brigar, né Já quer brigar É É isso aí, pessoal Daqui a pouco a gente Volta com outra parte do vídeo Valeu